Olha que look lindo, gente. Bem despojado, olha. Que gracinha. Esse é o pai de vocês noivos. Mais uma da minha, com lindo vestido. E... 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 Mais uma representação de noivos. Reperta. Zé, eu tô filmando, vê quando a gente tem uma possibilidade, logo após o centro, apertar esse corpo aqui assim, agora vamos ter muita participação da equipe, que é uma parada, que é modelo de café, depois dele. É, eu vou apertar esse corpo que as imagens são bonitas, ela mesmo chama. É, eu vou apertar esse corpo, eu vou apertar esse corpo, mais uma linda princesa. Música Mais uma linda princesa Mais uma linda princesa